O programa Variedades hoje aqui no Ritz Pantanal Hotel Hoje no dia da festa, relembrar o Vaticano Meu amigo e parceiro Adalto Duim, proprietário aqui do hotel Marcando presença também aqui, prestigiando a festa, relembrando o Vaticano, né Adalto? João, foi um tempo muito bom, nós estivemos lá na Vaticano, curtindo Assim como muitos de vocês que nos assistem E esses momentos são muito interessantes Porque aqui são os DJs que tocavam naquela época E mais gostado, muitos amigos nossos que nós estamos encontrando aqui Relembrando, abaticando É um momento legal, eu estou gostando desse trabalho feito pelo nosso amigo João Cristiano Ele sempre quis fazer, quem quis trabalhar Adalto, ajeita, arruma Falei, vamos trabalhar juntos e vamos fazer Abrimos o espaço e está aí, um evento maravilhoso Eu estou gostando, você está? Maravilhoso! Olha a mãe do Adalto curtindo lá Olha aí! Até sua mãe está aqui curtindo, né Adalto? A verra que é difícil sair Verdade! A mãe, eu sempre falo Mãe, vamos junto com a gente, vamos estar participando E ela tem saído, nós tivemos dias atrás, lá na Musiva, também no Seu Jorge, né? No show, e todos os eventos que a gente vai, eu procuro estar levando a mãe junto Porque amanhã, principalmente, é dia das mães, parabéns a todas as mães que nos assistem, que já passou o dia, porque acho que vai ser semana que vem, mas da mesma forma, todo dia é dia das mães, parabéns a todos vocês! Antes de fechar a entrevista, quero dizer para todo mundo aqui, meu programa vai fazer 19, vai para 20 anos já quase, o Adalto foi daqueles caras que me deu a oportunidade, eu não lembro, eu não esqueço nunca, gratidão é uma coisa que a gente tem para a vida toda, eu tenho com você, porque você foi aquele cara que me deu um impulso, falou, já o primeiro três meses não vou nem parar com minha mãe, eu vou tentar ir para lá, você se vira, lembra disso meu amigo? Lembro, é a base de 19 anos! Então chegou o Adalto, eu estou com um projeto, um programa e tal, e eu queria um apoio, para patrocinar, sair um período e tal, vamos ver o seguinte, é início, é, os três primeiros meses aí, eu seguro e nós vamos juntos, depois você conseguir mandar com as suas pernas, ótimo, você não conseguiu, também não vou ficar bancando não, Um detalhe que eu vou falar aqui, é, esse, para você, do João, eu fui contra, tomei na cabeça, porque ó, tá aí ó, o programa do João, uma marca registrada, é esse, para você E o Adalto hoje, ele tem um grupo de comunicação grande, tem, tem rádio, tem TV, tem site, mas já fez, você lembra o que você fazia no meu programa lá, o quadro de turismo? Turismo com o Adalto Indy? É verdade, logo no princípio, eu mostrando algumas situações Principalmente lá o hotel que você tem lá em Itagará, né? É, o hotel Fazenda, o hotel Pesqueiro, lá no Rio Paraguai, Limpô Estrela, que nós temos, o hotel lá em Aribonã, também, que nós vendemos, o Ritz da Amazônia, é, agora, agora, o Ritz Pantanal, e algumas coisas do estado de Mato Grosso, então foi muito bom naquela época ali, poder estar participando, e parabéns a você, 19 anos de sucesso no seu programa, variedade Eu continuo lá no meu amigo e parceiro, aquele que me deu a primeira oportunidade na televisão, Adalto Twin, pra você Adalto falou pra mim que ele tem insistido pra senhora, pra senhora sair um pouco, se divertir, e agora já está começando também a sair um pouco Depois que a gente está passando por essa pandemia, né, dona Anacir? A gente tem que também celebrar a vida, né? É difícil, né? Nós passamos por uma crise feia de pandemia E hoje, graças a Deus, nós estamos aí, recuperando, batalhando, né? E tem que divertir um pouco, sair, acompanhar o pessoal, tanto da luta É verdade, é, a senhora nos seus empreendimentos, nos seus negócios, graças a Deus, saindo tudo bem, o importante agora é a saúde, né? Isso, pra hoje é saúde A gente tem saúde, o resto é resto Curtindo a festa, relembrando o Boticão Maravilhoso, muito bom Um tempo muito bom pra gente Significa muita coisa pra gente, isso aí É verdade A gente está passando por uma pandemia, né, amiga? Então agora é a hora de a gente dar uma relaxada e tentar também celebrar a vida, né? É isso mesmo, e flashback é a gente remeter ao passado, que foi incrível É verdade, e curtir o DJ Júlson, melhorar aí Muito bom, muito bom, o DJ Júlson é maravilhoso Cadê o verde do casal apaixonado? Agora Eu continuo aqui relembrando o Vaticano, pra você Olha lá do DJ Teco, residente da casa também na época E o sucesso da festa está aí, né Teco? A galera toda aí, todo mundo curtindo, todo mundo se divertindo Com certeza, né? Vaticano marcou muito Não só pra mim, que foi a minha primeira casa, então marcou pra toda essa geração aí Com certeza, é, das casas que nós temos aqui em Cuiabá, ela tá no, tá lá, né? Tá no livro lá, marcado É verdade, é verdade Agora Teco, a galera respondeu bem, tá aí todo mundo se divertindo A gente tá passando por um período muito difícil de pandemia, né? O pessoal voltando agora, acho que é importante também celebrar a vida, né? Pra aqueles outros amigos que a gente perdeu pra pandemia Com certeza, tá todo mundo com aquela falta, né? De encontrar um amigo De ouvir aquela música que marcou a época, então É, esse retorno dos eventos, né? Só tá pra mim, pra todo mundo Tá sendo top Eu acho que, graças a Deus, né? Nosso Deus aí, nós já passamos Já saímos do olho do furacão já Então, nós já estamos já quase chegando nos 100% E tá top, tá top Agora a pergunta que não pode faltar Antes de fechar a entrevista aqui com você Relembrando Yes Banana Quando, aonde O pessoal tá enlouquecido, todo mundo quer Ó Aguardem que vem aí, ela, ela está de volta Com força total, com gás total Porque a Yes é Yes, o resto é banana Aguardem Relembrando Yes Banana Relembrando Yes Banana 2022 Aguardem, aguardem Provavelmente em agosto Em agosto Aí Rodrigo É, eu vou tocar no Yes Bananas? Vou tocar, tá? Ele vai tocar, tá perguntando Aí Yes Banana Ainda não tem nenhum DJ selecionado ainda Eu continuo aqui Relembrando o Vaticano DJ Teco E DJ Rodriguinho Pra você Meu amigo, esse aqui é o general do DJ Ele que comanda tudo Tudo começou com ele DJ Vasquinho Vem aqui prestigiar os meninos Você que também curtiu o Vaticano É, não podemos deixar de prestigiar os meninos Mas a grande tem a sua história com isso aqui Desde bonito, alegre, festebo Só dois profissionais, né? E o Vaticano, você é o frequentador também, Vasquinho? Você era mais panaceia naquela época? Não, eu ia mais como cliente Você sabe que meu público sempre foi Cuiabá Mas eu vinha prestigiar aqui Eu, Edson Guilherme Todo o pessoal de lá vinha pra cá Pra vai pegar Parabéns, é isso aí Você vê aí Gente bonita, alegre Sai música boa Sucesso Absoluto Eu continuo aqui no Rit do Pantanal Hotel Relembrando o Vaticano DJ Bruno Que é DJ Mas hoje também empresário Som, iluminação, palco, tudo Camarote Camarote Tá aqui hoje prestigiando também Fazendo parceria com a rapaziada Porque você também é amante do flashback, né Bruno? Rapaz, 54 anos Nativa Tocando Montando toda essa estrutura aqui A minha equipe João de Oliveira, mais uma vez Agradecemos a sua presença Nas festas de flashback Só você Você é o cara Muito bacana, Bruno Parabéns pra você Essa galera maravilhosa Que faz a festa flashback Bombar em todo o estado de Mato Grosso Isso demonstra que o flashback está forte Rapaz, o nosso flashback Tem mais de 10 a 15 grupos de flashback Em toda Cuiabá e Varja Grande Que é todo esse pôr bom aqui, entendeu? Maravilhosa Cuiabá e Varja Grande Tá de parabéns Olha só, lotado Uma superestrutura Bombando a casa E eu aqui com o DJ Bruno Hoje também empresário E eu continuo aqui relembrando Vaticano na Rit do Pantanal Hotel Pra você Bar for you